Opa e aí pessoal, beleza? Aqui estou o Bagia e hoje com mais um vídeo de Codibou Bike no canal E dessa vez, mano, como está no título, vou estar testando uma Sniper que muitos estão comentando no meu vídeo Que está muito boa, depois do nerf das Sniper em si aí, que diminuíram a abertura de miradela Tá muito mais difícil, tá usando o Black Scope, Kick Scope, muitos estão procurando e uma Sniper boa E eu vou estar testando hoje uma Sniper que eu sempre achei forte desde o seu lançamento Lembrando que eu não estou confirmando nada, beleza? Eu só vou estar testando com vocês e vocês vão comentar para mim, pô Luger, gostei dessa Sniper, vou estar começando a utilizar Ou não gostei, a Locus está melhor ainda, lembrando que a Locus está muito forte ainda, beleza? Da LQ também, a única coisa é que você não vai ter mais aquela abertura de miradela bizarra que ela tinha antes, beleza? E essa Sniper que eu estou falando é a nossa querida SPL, eu vou estar pegando só lá aqui, ó Cara, eu sempre achei essa Sniper forte, beleza? Se eu não me engano, nessa temporada aumentaram aí a abertura de miradela Então, está muito top, eu vou estar testando com vocês E eu criei essa classe que, na real, eu criei faz muito tempo para a gente estar jogando, beleza? Estalei com 48 mobilidade, dano também aumentou, perdeu precisão, perdeu controle e cadê? Mas não tem problema, o intuito aqui não é estar passando a melhor classe para vocês e sim estar testando a arma em si, beleza? Primeiro eu vou estar entrando no alto treinamento, depois vamos uma ranqueada Antes, bora vir aqui, ó, comparar a Sniper Eu quero estar comparando ela, manos, com a Locus, mas ela sem nenhum Atatimis, tá ligado? Bora vir aqui, ó, a gente está aumentando o som Eu vou estar colocando ela sem nenhum Atatimis SPR, sem nenhum Atatimis E vou estar comparando com a nossa querida Locus, né, manos? Cadê? Atirador não Franca atirador Bora ver, né, cara? Bora ver As estatísticas de cada arma, né, velho Tá aqui, manos A Locus, ela tem o dano de 84 para 77 da SPR Então a Locus já ganha nessa parte A precisão da Locus é menor do que a SPR Ela tem 59, a Locus E a SPR tem 63 A cadência da Locus, 28 Cadência 27 da SPR Perdeu um pouquinho ali Perdeu por 1, então acho que não faz muita diferença O alcance da Locus é muito maior, mano O alcance da Locus é 95, filho Para 56 da SPR, cara Você tá maluco E o controle é o mesmo de ambas as armas A mobilidade é maior, mano Da SPR A mobilidade da SPR é 40 Para 35 da Locus, mano Isso daqui eu não sabia não, filho É, cara Realmente, aquele alcance ali Aquele dano ali faz diferença, mano Acho não, tenho certeza que faz muita diferença Mas é para isso que ele tá aqui hoje, mano Vou testar, vou entrar aqui no mapa de treinamento com vocês Mas antes, já deixa o like, inscreve no canal Se você for novo, serão muito bem-vindos E comentem pra mim, manos Assis o vídeo no final Pô, Lug, gostei Não sabia que ela tava forte assim Ou Odeei, Lug Estava boa essa arma Porque nem eu sei Vou estar testando com vocês, beleza? Let it go, mano Só que no mapa de treinamento Tô com aquela classe que eu gostei pra vocês Eu acho que eu gostei pra vocês Já esqueci E bora ver aqui, né, mano A mobilidade dela Mano, tá boa A mobilidade dela tá boa Voltar uma arma lenta De ser andado, tá ligado? Mas vamos ver a abertura de milho que é o que importa, né, cara? Eita, pega Mano, tá muito rápido, velho Não sei se era mais rápido que a Locus antigamente Mas tá muito rápido, filho Ixi, mas o dano dela em distância é bem menor Vocês viram que deu até hitmark ali no alvo, mano? Ou não? Não vai de longe Ah, não Acho que tinha bugado, sei lá Vamos ver a coisa de dano que ela dá aqui no peito 138, 5 metros de distância Então ela mata Cabeça 154 Perna 77 Não, mata na perna 138 no braço também Mata no braço Vamos ver 10 metros Ela deve dar muito Ela deve dar bem menos dano É... A distância, tá ligado? No peito 138 também Mesma coisa 154 No braço já mudou Agora acende Ah, não Ah, não No braço é a mesma coisa Então, ó Ali no... Ali é 177 Aqui é 138 mesmo Cintura 115 Quanto que era a cintura aqui? Esqueci Deixa eu ver a cintura de novo Do 5 115 também Mesma coisa Então, 5, 10 metros Mesma coisa, mano Bora ver o 20 metros Daí já começa a mudar a coisa Provavelmente, né, velho Boa Cabeça 154 na cabeça 138 Eita, aí já tá... Que porra é essa, mano? No braço, mesma coisa Cintura, mesma coisa Caralho, mano Ela dá o mesmo dano em 20 metros, velho Que porra é essa? Então, no 30 metros Vai mudar muito, então, né? Vamos ver 129, mata ainda Eita, pega Ela treme bastante, ó Tá vendo? Ela fica mudando bastante Eu acho que tem que diminuir um pouco O recuo dela Tá vendo? Eu não tô mexendo em nada A mira tá mexendo sozinha Sem vestir, ó Mata ainda no peito No braço também Vamos ver No braço também É, mano Ela dá muito dano Só que eu tô percebendo Que, cara Ela treme bastante Olha isso Ela fica mexendo A mira, mano Deve ser muito mais difícil Tá acertando o tiro com ela Tá ligado Vamos ver 40 metros E o alcance dela também A gente tem que lembrar Que é bem pouco, né, mano Nossa É muito difícil Ela fica mexendo Velho, aqui desgrama Vamos ver no peito 108 no peito Ou eu acertei errado Deixa eu ver Não 129 É, dano ela tem Tá ligado, mano Mas ela tem muito dano Eu pensei que a distância Ela daria, sei lá 60 de dano Tá ligado Eu pensei que ela ia dar Muito menos, cara Mas Me surpreendeu Já me surpreendeu Acho que Só que eu tô percebendo Que é muito mais difícil Eu tá tiro com ela Tá ligado, mano Tô parado Não tô fazendo nada Olha a mira mexendo Tá vendo Aí olhando pra tela Olha pra cá Olha a mira mexendo Eu acho que isso atrapalha, né Deixa eu pegar logo isso aqui, ó Vamos ver Olha a diferença Ah, não A mira mexe um pouquinho também Mano, olha a diferença Dessa arma aqui Pra SPR Olha a diferença A Locus Ela mexe um pouquinho também Só que bem pouco Tá ligado Olha a SPR agora E eu imagino que isso Deve atrapalhar, né Cara Cara, você que é sniper E o próprio sniper Comenta pra mim Se isso atrapalha Beleza Eu tenho quase certeza Que atrapalha, né Mas, mano É isso É isso Eu sinceramente Fiquei surpreso Com o dano que ela dá Ali em distância Jurava que ela dá Muito menos Mas agora Bora pra partida Que é o que realmente Importa, né Bora pra riqueada Eu vou errar a maioria Dos tiros Mas só trocar Lembrando que eu não sou sniper Beleza, mano Eu tô fazendo esse vídeo Pra gente estar testando E pra estar matando A dúvida de vocês Que, pô Será que ela é esperta Boa ou não Esse é o intuito Desse vídeo, beleza Bora pra riqueada Se que tiver lá dentro Eu volto com vocês Let it go, mano Ficamos aqui no mapa Fire in range Finalmente, mano Cai no mapa Que consiste com a arma Que eu tô jogando, velho Porque sempre que eu vou Gravar de SMT Alguma coisa De sniper Quer dizer Cai no mapa pequeno Tá ligado E tal Crash Aí é sacanagem, mano E sim Eu já tô em outro dia Beleza Cabelo coitado Mas é isso Ontem eu não consegui Terminar esse vídeo E agora sim, mano Vamos testar aqui a SPR Bora que bora Bora que bora Ride point, mano Ride point é sacanagem A gente já viu Que a abertura de mira dela Ela é bizarra, né, mano Ai, filha da Tá, esse Caraca Meu ping subiu, velho Eita pê Os caras tão dando a vida, fi Vou ter que ficar pela direita Já foi? Mano Esse cara tá estranho Tô falando, cara Esse cara tá muito louco, irmão Vou achar, mano Mentira que eu não pego esse tiro, velho Cadê o sniper? Cadê aquele arrombado? Toma Vem não, fi Toma, toma Caraca Ficou com ela Papum, mano Não tem esse Bogo de int-mark, não É De perto também Contra a biz Não tem como, né, velho Bora, tipo Eu tô na Disney ainda, mano Eu quero pegar aquele sniper lá Só quero matar ele, mano Caraca, mano É papum mesmo, fi Eu gostei, cara Ela tem uma abertura de mira muito boa Nossa, errei esse tiro Mano, essa bizu tá muito roubada, irmão Toma Nossa, no último segundo Boa time Matou o sniper Vapo Sai Ah, mano Toma Lembrando, mano Eu não sou sniper, beleza Então eu vou esperar vocês deixarem o seu feedback aí Você quer pro player Você quer sniper Comenta pra mim o que você acha desse sniper, beleza Eu tô focado aqui, fi Os caras só me matam na termita, velho Vapo Mano Tá muito top, velho Tá maluco, irmão Parece que é mais difícil de ele estar acertando tiro mesmo Ou é porque eu sou ruim É porque eu sou ruim também, mas Sei lá, na Locus é mais fácil acertar tiro Ah, não é possível, cara Doente mais Toma Nossa, que bala, moleque Vamos segurar, vamos segurar Ok Desempatamos, desempatamos Ah, mano Cara chato, esse Bellum, mano Esse cara é muito louco, mano Toma Toma Vai fora, sniper Que SPF Bloca isso aqui não, irmão GG, fi Ok, quanto? Nossa, roubaram o meu terceiro lugar Mano, tá top, hein, galera Tá top Abertura de mira Mobilidade Tá matando rápido A gente viu ali Cara, eu acho que quase não deu nem hitmark, mano Acho que deu Se deu hitmark ali Uma, duas vezes Olha lá, tá ligado Foi porque eu acertei na perna, mano Parece, cara Se realmente Não der muito hitmark de longe, fi Eu acho que compensa Eu não sou próprio sniper Eu pensei Eu como jogador normal aqui Eu acho isso Mas comenta pra mim Você que é próprio Você que é sniper O que você acha dela, beleza Eu curti Pra mim Tá forte Eu sempre achei ela forte Agora tá ainda mais, mano E é isso, velho Espero que você gostou Deixa o seu like Se inscreve no canal Bora compartilhar pra geral E é isso, mano Falou, zé Fui, tamo junto Até o próximo vídeo É nóis